Música Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. O tema de hoje é o aniversário de 10 anos da ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Está conosco aqui no estúdio a ouvidora do MDS, Mônica Vasconcelos Ribeiro. Nós vamos conversar sobre como funciona uma ouvidoria e para que serve, sobre os avanços desde sua criação em 15 de agosto de 2005 e ainda sobre os desafios futuros. Também falaremos da transparência e da participação social. Olá, seja bem-vinda, Mônica. É um prazer recebê-la aqui. Olá, Lilian. É um prazer receber, participar dessa teleconferência, comemoração dos 10 anos da ouvidoria. Queria agradecer muito a todos e todas. E você que nos assiste, pode participar dessa teleconferência pelos telefones 0-61-3799-5859 ou 3799-5198, pelo e-mail tele-mds.gov.br e ainda pelo Twitter, arroba-mds-comunicação, sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas por nossa convidada no último bloco. Participe! A sua contribuição é muito importante. Pois bem, Mônica, a gente sabe que a ouvidoria serve para justamente fazer essa busca de soluções para as demandas dos cidadãos. Você acha que a ouvidoria serve apenas para isso ou existem outras funções de uma ouvidoria? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar assim, os 10 anos da ouvidoria a gente está comemorando com muita alegria, muita satisfação, né? São 10 anos que o MDS busca escutar essa sociedade para transformar as nossas políticas públicas. Então, a ouvidoria, para além de uma recepção dessas demandas sociais, das reclamações, das sugestões, a gente também busca aperfeiçoar o que a gente faz a partir dessa escuta da sociedade que nos procura. Então, a ouvidoria, ela serve justamente para estar recebendo essas demandas, encaminhando para os órgãos competentes, né? Os setores competentes e basicamente isso ou existe alguma outra função junto aos gestores, não sei? Bom, nós trabalhamos da seguinte forma. Nós recebemos demandas individuais, né? Os cidadãos nos procuram diariamente com esses tipos de demanda que a gente classifica, né? Para ter uma organização ali na ouvidoria, como reclamações, como denúncias, né? Sugestões, pedidos de informações, entre outras questões. E encaminhamos não só, o tratamento não se dá somente encaminhando para as áreas que operam as políticas públicas dentro do Ministério, mas também, em alguns casos, para outras ouvidorias, para órgãos de controle, né? Então, a ouvidoria é esse locus onde o cidadão nos acessa diretamente. Então, para nós, o MDS é uma satisfação desse canal direto com a sociedade, né? O cidadão de todo o Brasil nos procura para tratar das demandas sociais, né? Da necessidade dele. Então, muitas vezes, ele coloca ali para a gente muito além do que cabe a nós no MDS em termos de política pública, né? Por exemplo, numa carta, quando ele nos escreve, ou escreve para a presidenta Dilma, que tem um assunto relacionado com o MDS, ou para a ministra Tereza Campello, ou diretamente para a ouvidoria, ele fala de diversos assuntos da vida dele, diversas necessidades, certo? Não só necessidades no campo da área da assistência social, enfim. Mas, também, muitas vezes cita outras demandas sociais como moradia, né? Emprego, enfim. E a gente tem se debruçado em atender da melhor forma possível, indicar quais são os nossos canais, onde ele deve procurar para além de tratamento dessa demanda individual, o que a ouvidoria, eu acho que a gente acredita nisso e para isso a ouvidoria serve e é valorizada no órgão, não é à toa que a gente tem 10 anos, né? Estamos aqui comemorando, que essas demandas, elas indiquem para nós espaços para aperfeiçoar a política, né? Então, a ouvidoria, ela também é essa instância de tentar traduzir essas demandas sociais para os gestores que formulam e aperfeiçoam a política pública, em termos de indicar quais são os indicativos de onde agir na sociedade. O Brasil é grandioso, né? Nós temos demandas sociais diversas, no entanto, a capacidade que a ouvidoria tem de traduzir essas demandas para indicar para um gestor da política pública onde tem uma falta, onde tem um espaço para melhoria, o que está acontecendo na base lá no município, na base dos CRAs e CREAs, às vezes uma reclamação pode ser um indicativo de aperfeiçoamento, um conjunto de reclamações que normalmente são individuais, podem se transformar. E aí esse é o nosso papel, de transformar aquelas demandas individuais, na verdade, numa proposta de sugestão para aperfeiçoar o que se faz lá na ponta, na ponta que eu falo nos municípios, né? E nos estados, é o nosso papel. Então quer dizer que qualquer pessoa pode procurar a ouvidoria do MDS? Qualquer pessoa. A gente atende cidadãos de diversos cantos desse país, né? E a gente está aqui para atender cidadão, gestor, gestor que está nos ouvindo aí também pode procurar a ouvidoria. Muita gente acha que a ouvidoria é só para o cidadão e não para os gestores. Realmente a gente tem a nossa central que atende muito o gestor, a central de relacionamento do MDS. Mas a ouvidoria também é para o gestor. A ouvidoria também é para o servidor do MDS que trabalha aqui em Brasília, que pode também nos procurar para fazer qualquer uma dessas sugestões, reclamações. Então a ouvidoria é esse espaço para qualquer um procurar. Então independente, né? Independente. Pode ser o beneficiário ou não daqueles programas desenvolvidos pelo Ministério. Exato. Não precisa ser beneficiário de nossas políticas para procurar ouvidoria, não. Pode, qualquer cidadão pode procurar. E se uma pessoa quiser entrar em contato com a ouvidoria do MDS, o que ela deve fazer? Basta apenas ligar no 0800? Não. A gente tem o nosso 0800, né? 0800 707 2003. Clicando lá, opção 5, você fala direto com a ouvidoria, não precisa passar por outras instâncias. Mas além da telefonia, que é essa parte do 0800, o cidadão nos procura, como eu falei, através de carta. Ele pode nos procurar. Então ele pode endereçar uma carta lá para a ouvidoria do MDS em Brasília. Ele pode nos procurar. Tem um formulário eletrônico disponível no portal do MDS, mds.gov.br. Tem um formulário eletrônico de ouvidoria que ele registra a sua manifestação e a gente também atende todas, né? Além disso, ele vem até o MDS. Muitos, às vezes, gestores estão passando por algum evento aqui em Brasília e tal. Nos procuram, vão lá no Bloco C da Esplanada dos Ministérios, não não dá, sala 936. A gente atende lá presencialmente todo mundo. Então são esses os canais, né? E além da ouvidoria, existem outros tipos de canais que o cidadão pode entrar em contato direto com o Ministério. Quais são eles? Então, nós temos no Ministério três canais principais formais de diálogo com o cidadão e de interação. Um deles é a ouvidoria, que a gente está aqui comemorando os 10 anos. A gente tem também a nossa central de relacionamento do MDS, responsável por passar informações, mas, digamos, eu falo muito do dinamismo da central, né? Que a gente tem informações sobre todos os programas. Tem um conjunto de pessoas que estão capacitadas para passar informações sobre os programas, tirar uma dúvida que seja mais pontual, por exemplo, sobre um pagamento de benefício do programa Bolsa Família, ou sobre uma situação, esclarecer melhor uma situação de bloqueio, de cancelamento, enfim. A central está capacitada para dar essa informação que é mais dinâmica, mais corriqueira, mais do dia a dia. A nossa central, ela recebe muitas ligações ao dia, é um conjunto, um volume muito alto, assim, de ligações da sociedade. E a gente também tem o serviço de informações ao cidadão, né? A partir da lei de acesso à informação, a gente incorporou o serviço de informações ao cidadão, ele está no MDS ligado à ouvidoria. Então, eu sou responsável lá pelo serviço de informações, que é prestar informações públicas, né? De acesso público. Então, a gente tem feito um trabalho lá de disponibilizar informações de forma passiva, mas também de, a partir da provocação do cidadão, através do serviço de informações ao cidadão, que é o ESIC, a gente recepciona também demandas da sociedade. E explica para a gente, para quem está nos assistindo, Mônica, o passo a passo de como funciona efetivamente a ouvidoria. Passo a passo, como recebe, encaminha, como é feito? Explica para a gente. Bom, independente da entrada, né? Da porta de entrada dessa demanda. Seja por carta, né? Por documento eletrônico. A gente encaminha, muitas informações a gente já tem ali na ouvidoria, então, a própria ouvidoria já esclarece, já orienta ali o cidadão. Mas também, em algumas demandas dessas que vêm da sociedade, a gente tem que passar para as áreas técnicas encaminharem alguma resposta para o cidadão. A gente vem trabalhando num controle de prazos, assim, para o atendimento ser mais célebre, mais rápido. A gente, o pessoal da ouvidoria brinca muito, quando chega uma carta ou chega uma demanda para o formulário eletrônico, brinca no sentido de precisamos responder o mais rápido possível. E, na verdade, não é uma brincadeira séria, né? A gente realmente se preocupa em responder o mais rápido possível, tramitar essa demanda quando a gente encaminha para uma área técnica que ela retorne para a gente com maior celeridade possível. Então, a gente tem um sistema que controla esses prazos que vão para as áreas internas do MDS para que a ouvidoria receba uma resposta mais rápido possível e que essa resposta seja satisfatória e que a gente consiga atender o cidadão que nos procura de uma melhor maneira possível, inclusive trabalhando com a linguagem, a forma da escrita. A gente tem feito um trabalho grandioso, assim, no sentido de valorar mesmo esse trabalho com as áreas técnicas do Ministério, que é aperfeiçoar a linguagem com a qual a gente se comunica, né? Seja numa carta, numa resposta de uma carta. Eu assino todas as cartas que vão de resposta para o cidadão. Então, seja num formulário eletrônico, que a gente vai dar uma resposta de e-mail e a gente cuida também para que essa linguagem que está escrita também seja uma linguagem que o cidadão entenda. E as respostas também a gente encaminha as respostas na parte da telefonia, do 0800. Então, a gente hoje, nesses 10 anos, a gente vem aperfeiçoando isso e tentando traduzir tudo o que a gente faz também nesse canal de respostas. Então, a gente liga para o cidadão, passamos a ligar a partir desse ano, mais recentemente, para fornecer a resposta. Anteriormente, ele tinha que ligar para o MDS para obter essa resposta novamente. Ah, não. Quando ele registrava. Vocês já fazem esse contato. E aí, agora a gente já está fazendo esse contato que a gente chama de um ativo de ouvidoria, que a gente liga para o cidadão para passar uma resposta. Então, esse processo também, além de encaminhamento, de monitoramento, fiscalização, se está sendo cumprido realmente aquele atendimento inicial que foi feito lá na ouvidoria. Isso mesmo. Quando vocês encaminham, vocês têm uma equipe responsável por estar averiguando se está sendo cumprido, respondido a demanda. É importante lembrar, Lilian, que nesses 10 anos, a gente, a ouvidoria não começou do jeito que ela é hoje, né? A ouvidoria, ela começou sem um canal formal, ela tinha um canal formal de um e-mail, não tinha um formulário eletrônico. Como o volume foi aumentando, aumentando, a gente operacionalizar por e-mail ficou algo complicado. A gente criou um formulário eletrônico disponível no nosso portal. A gente sempre recebeu carta, mas o formulário foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Hoje, a gente tem um formulário onde a gente indica, por exemplo, para o cidadão, quando ele quer fazer uma reclamação, por exemplo, a gente já disponibiliza ali quais são os tipos de programas onde a gente tem mais reclamações, por exemplo, para indicar o que a gente precisa saber daquela reclamação. Por exemplo, quando é uma reclamação de algo, de alguma política que está acontecendo, política pública nos municípios, por exemplo, as políticas de assistência ou o funcionamento de um CRAS, ou um CRAS, às vezes, que está fechado. É importante a gente falar, sim, do controle social, mas é importante falar, sim, da participação. Então, se o cidadão não nos procurar, ele está ali fazendo controle social na ponta, que é super importante, mas também ele está indicando, pedindo que o MDS tome providências. Então, a gente é o nosso papel também, checar se está tendo repasse de fundo a fundo para esse município, para saber se, por exemplo, quando um CRAS está fechado, se a gente está repassando recursos para esse CRAS. Então, a participação do cidadão é mais que fundamental. Então, é isso. A gente tem uma equipe que trata essas demandas todas, que a gente tem um sistema, chama Sistema de Gestão de Demandas, que a gente organiza e tramita essas demandas para as áreas. Então, como tem o sistema, a gente hoje tem condições de controlar com quem que está, qual que é o prazo, cobrar quando extrapolou o prazo combinado, enfim. A gente hoje tem esse sistema que faz essa gestão. Esse sistema sempre existiu, só que ao longo do tempo ele foi evoluindo, amadurecendo, e hoje a gente tem um sistema melhor, que controla melhor esses prazos, e a equipe está toda capacitada para fazer a gestão dessas demandas que vêm da sociedade. Então tá, Mônica, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas a gente continua a nossa conversa daqui a pouco. Tá ótimo. Bem, e você que nos acompanha, não deixe de fazer perguntas. Os telefones da NBR são 061-3799-5859 ou 3799-5198. Você pode enviar sua pergunta para o e-mail tele.mds.gov.br E também pode usar o Twitter, arroba MDS Comunicação, sem cedilha e sem tio. Depois de terminada a teleconferência, as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800-707-2003. Voltamos em seguida, até já! Estamos de volta com a teleconferência do MDS. Hoje falando sobre a ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Neste bloco, vamos tratar de dois assuntos. Atendimento ao cidadão e transparência. Vamos falar da Central de Relacionamento do MDS e sobre o Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC. Continua com a gente, a ouvidora do MDS, Mônica Ribeiro. E contamos ainda com a presença do Coordenador-Geral da Central de Relacionamento do MDS, José Augusto Melo Ataíde. Muito bem, obrigada por estarem aqui conosco. Nós que agradecemos, Lília. É uma oportunidade, agradecemos. É uma oportunidade de falar um pouco da Central de Relacionamento, do atendimento ao cidadão. Muito obrigado pela oportunidade. Lembramos que você pode participar com perguntas pelos telefones 0-61-3799-5859 ou 3799-5198. Ou enviar para o e-mail tele-mds.gov.br. Ou pelo Twitter, arroba-mds-comunicação, sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas por nossa convidada no último bloco. Depois de terminada a teleconferência, as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800-707-2003. A gente aguarda a sua participação. Pois bem, José Augusto. A Central de Relacionamento do MDS, ela possui mais de 12 anos de existência, né? O que você poderia destacar ao longo desse período? Então, a Central, ela é um pouco mais antiga da ouvidoria, porque ela vem da estrutura anterior do Ministério do Extinto, Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar. Ela vem da Central de Relacionamento com Fome Zero. Então, o que a gente pode destacar nesses 12 anos, mais de 12 anos, é a capacidade de atendimento da Central. Nesses 12 anos, nós temos aperfeiçoado essa capacidade de atendimento. Hoje, a gente já consegue atender 300 chamadas simultâneas, né? É uma equipe bem grande de atendimento. Nós temos volumes de atendimento que chegam a mais de 43 milhões de ligações durante esse período. Mais de 700 mil e-mails atendidos durante esse período. A gente tem um atendimento por volta de 3 milhões de ligações ano. E que dariam mais ou menos umas 10 mil ligações diariamente. Então, o que a gente pode destacar é a capacidade de atendimento, a busca pela qualidade do atendimento, que é muito importante, com uma linguagem adequada, com celeridade no atendimento, um bom tratamento durante as ligações, seria isso. José Augusto, você poderia falar para a gente quais foram as ações, né? Para quem nos assiste, quais foram as ações para aperfeiçoar o atendimento ao cidadão? Então, é importante dizer que a Central de Relacionamento, ela não só atende o cidadão. Ele atende também aos gestores e técnicos municipais, que são responsáveis pelas políticas na ponta, né? Dos municípios, com relação aos programas de responsabilidade do Ministério. Nós, durante esse período, a gente pode destacar a parceria com a ouvidoria, com relação à pesquisa de satisfação, né? Do Ministério. Nós reformulamos essa pesquisa de satisfação agora em 2015, em janeiro, para que a gente pudesse, ao longo dessa pesquisa, que é um instrumento muito importante de oportunidade de melhorias do atendimento, né? Então, essa pesquisa, ela está disponível no canal de telefonia. Nós também desenvolvemos, em parceria com a ouvidoria, a pesquisa de satisfação do canal de e-mail, que provavelmente, agora em setembro, estará habilitada, né, Mônica? Estará apta. A gente tem também acompanhado e monitorado, capacitado as equipes de atendimento, para que elas prestem com qualidade o serviço de atendimento da Central. Uma coisa bacana, né, Zé? Que eu acho que vale a pena a gente falar. A gente faz as escutas. Escuta as ligações para aperfeiçoar a informação que é passada, para entender melhor o que o cidadão necessita realmente, qual é o tipo de informação que ele recebe. Então, a parceria entre a ouvidoria, que também é a Central, o José Augusto é parceiro nosso lá, diariamente, combinamos várias ações juntos. E essa escuta, na verdade, é uma oportunidade que a gente tem de melhorar o que a gente faz, né? Seja um atendimento lá da Central, seja uma informação que, em tese, não teria nada a ver com a Central nem com a ouvidoria, mas é uma informação que chega no cidadão por outros canais, os nossos informes e outras peças que a gente chama de comunicação, que a gente utiliza no Ministério. Então, assim, a gente valoriza muito, né, José Augusto, esses 10 anos de trabalho e a Central com 12 anos. Na verdade, a gente tem que partir desse ponto onde estamos, que o MDS realmente, ele é referência para outros ministérios que ainda estão fazendo, formulando suas centrais de relacionamento, por exemplo, o Ministério das Cidades, que agora está se debruçando para a criação de ouvidoria, inclusive porque tem essa relação do Minha Casa Minha Vida, né, e outros ministérios. Então, muita gente vem aprender um pouquinho com a gente desses 10 anos, o que a gente fez para aperfeiçoar. A gente tem que, mais, esse ano é experiência, troca de experiências, né? Esse ano a gente já recebeu, para vocês terem uma ideia, um milhão e meio de ligações, né, na Central, né, Zé? Que é muita ligação. É uma coisa importante a ser falada, desculpe, é importante a ser falada, é que durante esse período, né, da Central, a Central participou de alguns prêmios, né, que são feitos pelas empresas de teleserviços. Então, em 2006 nós ganhamos um prêmio, e em 2013 nós ganhamos outro prêmio, justamente pela qualidade do atendimento que a Central tem exercido, né, tem prestado a esse cidadão, ao gestor municipal que entra em contato conosco, justamente objetivando sempre assegurar a qualidade do atendimento, que eles recebam uma informação sempre tempestiva, né, que é no tempo correto e com qualidade, que o cidadão, ele saia com o seu esclarecimento, a sua dúvida dirimida, né, resolvida ali naquele momento que ele entra em contato conosco. Então, o volume de ligações, né, atendidas e de e-mails respondidos foram bem expressivos, né, principalmente no ano passado, por exemplo. O volume de ligações recebidas na Central de Relacionamento foi de 3.839.474. Então, José Augusto, informe as pessoas que nos acompanham como é que funciona a Central, e como que ela se articula com a ouvidoria. Então, a Central hoje, ela funciona, ela tem o serviço do 0800 707 2003, que é o serviço de telefonia, hoje ela tem o atendimento eletrônico 24 horas por dia, 7 dias na semana, nós temos também o atendimento que nós chamamos de atendimento humano, que são os atendimentos com os operadores, atualmente é de 7 às 19 horas, de segundas às sextas-feiras. É importante também dizer que durante o calendário de pagamento do Bolsa Família, a Central tem trabalhado aos finais de semana, isto é, sábado e domingo, de 10 às 16 horas, para se caso o cidadão ou beneficiário do programa deseje tirar, esclarecer dúvidas sobre o seu benefício, a liberação, se tem algum tipo de situação diferente do seu benefício, ele possa vir a ter sua dúvida esclarecida durante também o final de semana. Atualmente, nós atendemos 15 e-mails institucionais do Ministério, entre eles a gente pode destacar 3, que seria o Bolsa Família, o gestor Bolsa Família e o Rede Suas. São mais gestores, né? Isso, que é um atendimento mais gestores, o nosso principal atendimento de e-mail são gestores, e no caso da telefonia é o cidadão, beneficiário ou não beneficiário dos programas do Ministério. Com relação ao atendimento de e-mail, nós também temos o formulário eletrônico disponível, desculpe, no formulário eletrônico do Ministério, e também nós atendemos o formulário eletrônico do portal do Ministério, né? O www.mds.gov.br e no caso também do Plano Brasil Sem Miséria, nós também atendemos o formulário eletrônico deles. Sobre a articulação com a ouvidoria, todas as ações de melhorias que a Central, ela desenvolve é sempre em parceria, especialmente com relação à capacitação, treinamento das equipes de atendimento, como a Mônica falou, as escutas qualificadas, essas escutas, essa oportunidade de escutar como o cidadão está falando, adequar nossas respostas, a realidade daquela fala, uma fala acessível em relação a isso. Linguagem, né? Acho que é importante a gente falar também dessa, um exemplo aqui, às vezes a gente para para escutar, seleciona umas 4, 5 ligações para escutar numa reunião, numa tarde, para a gente perceber realmente, fazer essa escuta qualificada com um corpo técnico do Ministério, junto com o pessoal da Central e Ouvidoria, só para fazer essa escuta, para ver aonde estamos falhando, aonde podemos melhorar. E muitas vezes a gente seleciona 5 e fica em 3, no máximo, passa uma tarde, começando por 3, porque esse realmente é um espaço, a gente sabe, realmente a gente atende o volume, nem todo mundo tem essa noção do volume expressivo, que é o atendimento do MDS, nos seus diversos canais, na Central, esse número que você colocou é expressivo, 3 milhões e 800 mil pessoas ligaram para o MDS ano passado, esse ano já 1 milhão e 500, 1 milhão e meio de pessoas, a Ouvidoria esse ano, 16 mil demandas já tem, não, no ano passado 16, desculpe, no ano passado 16 mil, esse ano a gente está aí com 8 mil e 300 demandas já de Ouvidoria, muitas delas já respondidas, mas assim, essa oportunidade que a gente tem de escuta, e realmente, a gente valoriza muito, e a gente sabe que há espaço para melhoria, há espaço para a gente aperfeiçoar o que a gente faz, o atendimento é volumoso, mas sempre há o que melhorar, acho que é importante reconhecer isso também. Então a gente percebe que há uma preocupação da coordenação da Central de Relacionamento do MDS em prestar um serviço qualificado de atendimento, tanto para o cidadão, quanto para os gestores municipais. Então a gente vê, quais são as ações desenvolvidas para esse público, José, para os gestores? No caso dos gestores, ao longo desses anos, como já foi dito, nós absorvemos alguns e-mails institucionais do Ministério, para que era um atendimento específico de gestores. Para isso, nós precisamos articular internamente com os servidores do Ministério, que essas respostas, que eles participassem diretamente desse atendimento, nos auxiliassem nesse atendimento. Então hoje, nós temos por volta de 150 servidores que nos auxiliam diretamente no atendimento aos gestores. Além de absorver esses e-mails, nós também temos uma célula específica de atendimento que atende questões de sistemas dos programas descentralizados do Ministério. Então, muitas vezes o gestor lá no seu município está com uma dúvida de um preenchimento de um plano de ação da assistência social, do demonstrativo de execução financeira. Às vezes está com dúvida com relação a como extrair uma lista da averiguação ou revisão cadastral do programa Bolsa Família. Ele pode acessar a central de relacionamento pelo 0800 ou por uma caixa específica, por um e-mail específico, e entrar em contato conosco que nós vamos esclarecer essa dúvida. Além disso, nós temos capacitado, reiterando, essa capacitação constante das equipes de atendimento para qualificar as respostas. Com relação a... Tem uma outra coisa que eu acho que é importante dizer, é que nós temos trabalhado para que esse atendimento dos gestores, a gente sempre tenha uma informação tempestiva das áreas internas do Ministério, para que quando ele entre em contato conosco, nós já possamos estar prestando esse esclarecimento para ele, além de estar fazendo ativos, como no caso da ouvidoria, que faz ativos para o cidadão ou até para o gestor ativo de ouvidoria, nós também fazemos ativos da central para manter ele sempre informado sobre como que funcionam os programas do Ministério, alguma atualização com relação a alguma alteração de norma, alguma modificação de norma. Então, a gente tem feito isso constantemente. Então, a gente vê, né? 10 anos de ouvidoria, 12 anos de existência da central de relacionamento. Então, com certeza, muitas mudanças, muitos desafios, muitos avanços. Então, vamos falar um pouquinho desses desafios. O que você destacaria, José, nos desafios no atendimento? Eu acho que a gente pode destacar duas coisas. A primeira é relacionada à capacidade de atendimento. A gente sempre está aperfeiçoando essa capacidade, está pensando em outras mídias, né? Hoje, nós sabemos que a gente tem várias formas de você estar entrando em contato com o Ministério. Temos a ouvidoria, temos o SIC, temos a central de relacionamento. E, no caso da central, principalmente a questão da capacidade de receber as ligações, a capacidade de receber os e-mails, tratar e responder sempre no tempo adequado. Com relação, também, a questão da linguagem das respostas. Deixá-la sempre muito acessível ao cidadão e ao gestor. Nós sabemos que nós precisamos sempre que ele compreenda o que ele está recebendo de informação. Não basta apenas a gente transmitir qualquer informação sem ele entender o que ele está recebendo. Eu acho que isso vale para todos os nossos canais de interação com o cidadão. Tanto no serviço de informações ao cidadão, que a gente repassa informações públicas, como na central, como na ouvidoria, o grande desafio sempre é a linguagem, é humanizar o atendimento, se aproximar o mais possível do cidadão nesse sentido. Acho que a gente acredita que a linguagem é esse grande desafio. O gestor, os gestores, tanto aqui em nível federal, estadual, municipal, a gente está acostumado muito a falar em termos técnicos demais e facilitar esse entendimento. A gente precisa traduzir o que a gente faz em uma linguagem muito mais simples, direta, objetiva. Nossa, acho que uma grande ação que a gente pode destacar é o nosso, que a gente se orgulha bastante lá no Ministério. Ele levou um ano para ficar pronto é o nosso hot site, mdspravocê.mds.gov.br, onde a gente tentou traduzir a nossa carta de serviço ao cidadão, onde a gente tentou traduzir tudo o que a gente faz em um só lugar, como acessar os serviços, como acessar as políticas do Ministério, o que é necessário, qual o documento que eu preciso, onde é que eu levo, onde eu acesso, quais são os programas que são usuários do Cadastro Único, por exemplo. Tem outros ministérios que se utilizam da base do Cadastro Único para a sua política pública e lá no hot site mdspravocê, a gente traduziu todas as informações ali para o cidadão de uma maneira assim. E Mônica, vamos falar um pouco então sobre a transparência, né? Vamos. No dia de 18 de novembro de 2011, foi publicada a lei número 12.527, que é a lei de acesso à informação, conhecida como LAI. Você mesmo citou aqui. Sabemos que essa lei, ela regulamentou o direito constitucional do cidadão até acesso às informações públicas. Você pode contar para a gente um pouco mais sobre essa lei e sobre essa cultura de transparência que esse normativo traz? Eu acho que é uma oportunidade de falar sobre a lei. Na verdade, a lei vem trazendo algo que é uma necessidade da sociedade, né? Histórica. Então, a lei, a gente ganha muito com a lei de acesso à informação porque realmente mudar a cultura, né? Tornar o setor público mais transparente nas ações, o que faz, é um desafio. E tornar o corpo, na verdade, tornar não, mas mobilizar essa mudança de cultura interna dentro de um órgão público não é algo simples, mas a gente vem trabalhando para aperfeiçoar. Então, a LAI, a lei de acesso à informação, ela traz esse passo adiante que é da maior transparência. O que a gente faz pensar no que a gente ainda não faz transparência, no que não está no nosso portal, que a gente pode disponibilizar. A própria carta, a nossa carta de serviço ao cidadão, ela é um mecanismo de transparência, né? Ela vem para contribuir e já agregando essa questão da linguagem. Então, assim, a gente vem avançando. A LAI, ela é uma lei recente, né? A lei de acesso à informação. No ano seguinte, em 2012, tivemos o decreto que regulamentou a lei de acesso à informação e, a partir de então, ela é incorporada à ouvidoria. Eu acredito que os SICs, disponíveis aí em todos os órgãos públicos, eles têm que estar conectados à ouvidoria. Acho que a ouvidoria ganhou muito com a incorporação da lei de acesso à informação e o SIC a ela aqui no Ministério. Porque aí a gente também aperfeiçoa não só o que a gente recebe, mas também o que a gente faz de transparência do Ministério. Então, lá no Ministério, a gente trabalha sistematicamente, rotineiramente com a lei de acesso à informação também, que é um dos outros canais que o MDS tem de interação. Então, Mônica, José Augusto, a gente vai fazer mais uma pausa. Agradeço os esclarecimentos de vocês. Obrigada. E você ainda pode participar. É só fazer perguntas pelos telefones. 0 operadora 61 37995859 ou 37995198 ou enviar para o e-mail tele-mds.gov.br ou pelo Twitter arroba-mds-comunicação sem cedilha e sem tiu. As perguntas serão respondidas por nossa convidada no último bloco. Depois de terminada a teleconferência, as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800 707 2003. Daqui a pouco a gente volta. Música Estamos de volta com a teleconferência do MDS. Nosso tema é o aniversário de 10 anos da ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Neste bloco, vamos tratar de participação social. Além da ouvidora do Ministério, Mônica Ribeiro, participa também com a gente Juliana Matoso Macedo, coordenadora geral de articulação intersetorial do Departamento de Condicionalidades, DECOM, da SENARC. Olá, sejam bem-vindas, obrigado por participarem com a gente. Olá. Eu que agradeço essa oportunidade por falar um tema tão central, atualmente principalmente. E você pode participar com perguntas pelos telefones 0 operadora 61 3799-5859 ou 3799-5198 ou enviar para o e-mail tele.mds.gov.br ou pelo twitter arroba.mds.comunicação sem cedilha e sem tio. As perguntas serão respondidas por nossa convidada no último bloco e depois de terminada a teleconferência as dúvidas deverão ser direcionadas ao 0800-707-2003. Pois bem, Mônica, sabemos que a ouvidoria, como a gente já falou, ela não é uma instância só de controle social, mas também de participação social. Então, explica para a gente como seria essa participação social na ouvidoria do MDS. É isso mesmo, Lília. A ouvidoria do MDS, a gente, para além do controle social, a ouvidoria é uma das instâncias, um dos lugares para participar. O cidadão liga muito a ouvidoria como um lugar só para reclamar, para denunciar irregularidades, também é esse espaço. A gente valoriza esse espaço também muito como um espaço de participação, inclusive o cidadão podendo sugerir, propor mudanças, às vezes por trás de uma reclamação ou de uma solicitação, tem uma sugestão. E a gente também tem esse papel também de traduzir, às vezes o cidadão está reclamando de algo que pode ser melhorado. Então, aquilo pode virar uma sugestão para os gestores aqui em termos do Ministério. Mas a ouvidoria também, é importante lembrar que a ouvidoria não é só a única instância de participação do Ministério, nem de controle social. No controle social, nós temos os conselhos, o Conselho Nacional de Assistência Social e os conselhos estaduais e municipais, que trabalham muito intensamente com o controle social. Nós temos também as nossas conferências nacionais, esse ano a gente vai ter a Conferência Nacional de Assistência Social, que está agora no processo das conferências estaduais aí nas capitais, que já aconteceram as municipais. Então, esse é um outro locus de participação do Ministério de Controle Social também. E a gente também tem a Conferência, por exemplo, Nacional de Segurança Alimental, o conselho que trabalha na Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Os nossos municípios também têm conselhos municipais de segurança alimentar, como os conselhos de assistência. Então, assim, são diversos mecanismos e espaços. Temos também no MDS os diálogos do Brasil Sem Miséria. No ano passado, a gente até citou a nossa Carta de Serviço ao Cidadão, foi lançada em um dos diálogos, o quinto diálogo, Governo e Sociedade Civil, que são os diálogos com a sociedade civil organizada. Então, assim, é importante, nesse espaço que é a ouvidoria de participação, a gente acredita muito que a gente falou um pouquinho sobre a lei de acesso à informação, a transparência, mas a informação, a gente conseguir disponibilizar e chegar com essa informação em uma linguagem acessível, eu acredito, nós acreditamos no Ministério que é condição para uma participação melhor e mais qualificada. Então, também temos instâncias no âmbito institucional no Ministério, trabalhando essa perspectiva também da participação. Não é, Juliana? Isso. Bem como a Mônica disse, a questão do direito à informação, acho que é um ponto central hoje, a tradução das políticas públicas, como é que a gente faz com que o cidadão entenda o funcionamento das políticas. No caso do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, do Cadastro Único para Programas Sociais, é uma questão central também. A gente tem esse desafio ainda, apesar de já termos aí, praticamente estamos aí fechando 12 anos, de implementação do programa Bolsa Família, é notório o nível que a gente tem ainda de desinformação sobre o que é o programa, como ele é operacionalizado, os valores dos benefícios, as dimensões, que não são somente os benefícios que o programa tem, articulação grande com saúde e educação, principalmente, o acompanhamento das crianças e adolescentes. Então, a questão da informação, a gente tem uma leitura dentro do Ministério em comum, que é a base, é uma estrutura mínima, é a base que você tem que fornecer ao cidadão para que ele tenha condições de participar na implementação, na reformulação da política pública. Então, além disso, a gente sabe que o MDS possui diversos mecanismos de participação social. Conta para a gente, Mônica, um pouco sobre eles. cada vez. Eu citei já alguns, né, esses espaços de participação que são as nossas conferências, conferências que acontecem no âmbito municipal, estadual, depois a conferência nacional, esse ano teremos em novembro e dezembro duas conferências, né, que são as que eu citei já anteriormente. A gente tem esse espaço dos diálogos do Brasil Sem Miséria, que são essas, essa interação da sociedade civil organizada, alguns setores da sociedade civil organizada para propor, aperfeiçoar o programa Brasil Sem Miséria e, portanto, as políticas do Ministério, que está tudo, né, inserido num contexto de melhorias, assim, para a sociedade, no âmbito da, não só da assistência, né, como a gente tem, por exemplo, o Pronatec Brasil Sem Miséria, ele foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, uma parceria com o MEC, mas que a gente tem a partir de um diálogo, também do que vem da sociedade. Então, a gente valoriza muito esse espaço, né. Acho que é importante citar, né, Juliana, a gente está aí com o Dialoga Brasil, que é o dialogabrasil.gov, que são propostas, assim, é também um outro espaço de participação, o Ministério está inserido nesse contexto, mas é uma proposta de governo dialogar com a sociedade, né. Então, Dialoga Brasil, a presidenta Dilma lançou, a ministra Tereza Campeão, no dia 13, às 11 horas da manhã, vai fazer um bate-papo pela internet no site do Dialoga com a sociedade, então, dialogar com as propostas que estão chegando. Então, esse também é um espaço criado recentemente, né, para dialogar. E no âmbito institucional, como a Juliana falou, a gente pensa esse direito à participação, direito à informação, como um, vamos dizer assim, isso é o que guia o nosso trabalho. Então, é... É o norte, né. É o norte. Acho que é importante a Juliana vai citar certamente o nosso comitê, né, de participação social lá, que é institucional, é no âmbito interno do ministério, mas que pensa essas questões, né, Juliana. Com certeza deve ser relacionado ao Bolsa Família ainda. Isso. Então, fala para a gente, Juliana, o programa Bolsa Família, ele sempre trabalhou nessa perspectiva, né, de diálogo com os beneficiários, certo? Exato. Então, fala dessa participação, justamente, dos beneficiários no programa. Diz Trincha, conta o histórico dessa participação. Claro. O programa Bolsa Família foi criado em 2003 e desde a lei de criação do Bolsa, existe a perspectiva de participação comunitária e controle social, né. Está escrito exatamente esses são os termos utilizados na lei. Então, a previsão de uma participação comunitária, a previsão do controle social, está dada desde a lei do Bolsa Família e as demais normativas que vieram, decreto, portarias. O foco muito grande foi dado sempre para o controle social, né. A própria implementação do programa, a escala que ele tem, exigia um nível de controle social na perspectiva de fiscalização, de um real atendimento à população que deveria ser beneficiária do programa, considerando o tamanho do país. Então, o controle social sempre foi tido como algo central, né, por meio das instâncias de controle social desde 2005. Inclusive, a própria adesão que os municípios fazem ao programa, existe o compromisso na pactuação, na adesão, é uma condição da adesão à instituição de uma instância de controle social. Isso, desde a sua origem, foi se desenvolvendo, então, as instâncias de controle e na perspectiva de fazer, por exemplo, capacitações dessas instâncias de controle, muitas informações para os gestores para apoiá-los na instituição dessas instâncias de controle ao longo dos anos, a questão da paridade, né, da representação do poder público e da sociedade, a participação de beneficiários do programa, usuários do cadastro único dentro dessas instâncias de controle social e o que a gente tem tido nos últimos anos é um movimento que consolida como espaço essas instâncias de controle social nos conselhos de assistência social, né, a gente tem uma resolução recente que trata disso, que coloca esse foco, então, como espaço dentro do controle social, mas também já dialogando com participação, os conselhos de assistência. Dado essa perspectiva de controle social já institucionalizado com histórico já robusto, né, de integração, a gente pode partir para uma discussão mais ampla que é a da participação social, que é o novo desafio que a gente tem, para além do controle social estrito senso, que acaba focando muito na fiscalização apenas, né, mas a gente quer muito mais espaços de diálogo para ouvir o beneficiário e aí ratificando, né, confirmando o que a Mônica disse, a gente precisa informar melhor as políticas públicas, a gente precisa traduzir melhor primeiramente para os usuários dessas políticas, para a sociedade em geral, a gente sabe que o cadastro único para programas sociais, apesar de ter esse tempo já de implementação e o programa Bolsa Família, eles são carregados ainda de estigma e desconhecimento, principalmente a desinformação, porque se você tem uma participação crítica de um programa, de uma política no sentido construtivo, né, isso tem que ter, se dar a partir de uma base de conhecimento de como é implementada a política, né, então acho que esse é o desafio que a gente tem agora para além do controle social, que é algo historicamente dado e bem consolidado no programa Bolsa Família. E Mônica, fazendo essa ponte que você comentou a respeito da participação social, qual que é a relação, né, entre a ouvidoria e a, o programa Bolsa Família, né, como realmente fortalece essa ponte? a, é uma aproximação grande, de porquê? Primeiro, porque do que a gente recebe na ouvidoria, acho que quase que 80% do que a gente recebe, é, tá de alguma forma ligado, seja uma, uma informação do Bolsa Família ou do Cadastro Único, normalmente o cidadão não entende o que que é, né, a diferença entre cadastro e Bolsa, não entende, né, que o cadastro, na verdade, ele é uma grande base de informações que também, é, dá acesso a outros programas, dá acesso a outros programas, então a gente vem trabalhando muito fortemente em esclarecer, óbvio, né, ali pela ouvidoria essas informações para quem nos procura, mas para além disso, trabalhar institucionalmente para melhoria dessa informação que chega, né, sempre nessa perspectiva do direito, que ele tem o direito a acessar essa informação, então o trabalho que a gente vem fazendo lá com o pessoal da Secretaria, da Senar, que faz a gestão do Bolsa e do Cadastro, é exatamente esse, né, para além da informação que a gente passa por meio da ouvidoria para o cidadão, a gente, quais são os outros mecanismos, a gente tem vários estudos, né, Juliana, no Ministério, que vão demonstrando quais são os desafios que estão colocados aí em termos de comunicação e a gente, e também, como a gente pode fomentar essa participação que ela não seja só direcionada a nós aqui, Ministério, em Brasília, mas como ela acontece na ponta, e como ela acontece nos municípios, muitas vezes o cidadão não sabe que lá no município tem um conselho municipal de assistência que está ali para ouvi-lo, ali também é um espaço de participação, eu sou, acho que, valorizo muito os municípios que têm ouvidorias municipais, as ouvidorias, né, elas não têm que estar só no nível federal, ela precisa acontecer também no município para várias e diversas políticas, não só para as políticas da assistência, né, e as políticas operadas pelo Ministério de Desenvolvimento Social na ponta, mas ela precisa acontecer para o município e para o cidadão, porque a partir disso tudo vai, tende a ir se aperfeiçoando e melhorando em termos de gestão, né, então, internamente lá no órgão a gente tem um contato muito forte, muito direto ali com os gestores do programa Bolsa Família aqui a nível federal. E depois de termos falado sobre esse histórico, da participação do Bolsa Família, Juliana, como que o tema vem sendo tratado atualmente? Então, como eu disse anteriormente, a gente tem consolidado esse espaço de controle social e agora a gente tem um desafio de abrir mais para um diálogo direto com os beneficiários. Isso não é simples porque nós estamos falando de 14 milhões de famílias, né, aproximadamente 40 milhões de pessoas, então é uma escala muito grande com uma heterogeneidade, né, que é dada pelo país, por questões culturais, regionais, enfim, de acesso e a informação, esse público não é um público homogêneo, né, é um público heterogêneo. Eles se identificam, a identidade dos grupos sociais e dos beneficiários se dá por diversas formas e não por ser beneficiário do Bolsa Família, que é uma questão de entrada de renda, né. Então, esse desafio da participação, a gente tem internalizado, como algo que já está dado o programa, mas que precisou desse amadurecimento, esse tempo de amadurecimento, em diálogo com as outras instâncias que também tem como norte a participação social. Então, a lógica hoje da participação no Bolsa Família e no Cadastro Único, ela tem avançado num diálogo de integração, né, de maneira da organicidade, ou como parte dessa organicidade das diversas instâncias existentes, né, como conselhos, as conferências, a ouvidoria. Então, a gente entende que é um trabalho que tem que ser feito de maneira mais articulada e conjunta, né. Nesse sentido, dentro da própria Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, foi instituído recentemente uma portaria interna do Comitê de Participação Social, que é um comitê técnico, é um comitê dentro da Secretaria para discutir, para apoiar o diálogo do Ministério, né, da instituição com os beneficiários, né, com os usuários da política. A partir das diversas instituições já existentes, os diversos órgãos e os diversos canais de diálogo, mas como a gente pode avançar e fortalecer para adensar esse diálogo entre o Estado e o cidadão, né, e então é um corpo técnico que visa fazer propostas, aprofundar e sistematizar esses espaços de diálogo e os produtos, né, que é de venda aí. Então, por exemplo, a questão do direito à informação que já está dado, né, a gente tem que estar fazendo uma pesquisa que está com os beneficiários, qualitativa, para poder coletar informações com relação à questão da linguagem, de como acessar melhor, também em diálogo com a ouvidoria, com a central de relacionamento, ouvindo mais os beneficiários para poder se comunicar melhor com eles, mas eu acho que é mais do que isso, a ideia é ampliar mesmo, inclusive com outros conselhos, né, o Bolsa Família, lembrando, ele é um programa que tem como primeira dimensão a transferência de renda, mas ele tem uma segunda dimensão muito robusta e que eu diria que é a base, né, de uma mudança de longo prazo, que é o rompimento intergeracional da pobreza. Então, é toda a relação com a educação, com a saúde, com a segurança alimentar e nutricional, no sentido de fornecer os serviços necessários para as famílias beneficiárias, para a população com foco muito grande nas crianças e adolescentes, né, como serviços que são essenciais para contribuir para esse rompimento. Então, a articulação com esses setores, com esses órgãos, Conselho Nacional de Saúde, os Conselhos Estaduais Municipais de Educação, essa articulação mais orgânica que tenha como pano de fundo o que a gente quer dialogar com a sociedade. No caso do Bolsa Família, a gente tem um diálogo que é a questão da pobreza, né, e da sua multidimensionalidade, considerando a parte de benefícios, mas considerando os direitos, né, o acesso a direitos sociais básicos, como direito à educação, direito à saúde. Então, é nessa lógica ampla do programa Bolsa Família que a gente quer construir e avançar por meio desse comitê que foi instituído tecnicamente, formalizado dentro da secretaria, de maneira a conseguir dar mais organicidade a essas interações, né, e esse diálogo com os beneficiários em articulação com vidoria. E sabemos que os estados e os municípios, eles são fundamentais quando a gente fala nesses diversos mecanismos de diálogo, né, com os beneficiários e o MDS. Qual que é o papel desses estados e municípios, Juliana, nesse processo? Como eles devem participar mais ativamente para estar colaborando? Então, como a Mônica mencionou, a política, a implementação, serviço, atenção, a relação com o cidadão acontece no município, né, quem dialoga diretamente com o beneficiário, com o usuário da política é o município. O que a gente faz do ponto de vista federal é tentar mediar, né, essas relações, interações para dar um sentido de unicidade no país, né, de equidade nesses acessos às diversos serviços e políticas. Então, o município, ele é central nesse processo. Os estados têm um papel importantíssimo, né, a gente está falando de um país que tem mais de 5.500 municípios, mas nós temos aí 27 estados, né, considerando o Distrito Federal, então a gente tem que ter uma articulação muito forte, um diálogo muito contínuo e mais direto e mais fluído com os estados, né, para que essa capilaridade na relação dos estados com os municípios aconteça. Então, os estados, é importantíssimo que esse movimento que a gente está fazendo no nível federal e a ideia é a gente ampliar a discussão muito forte com os estados, né, com a coordenação, no caso, as coordenações estaduais do programa Bolsa Família nos estados, né, que estão tanto, maior parte das vezes na assistência, mas também na educação e saúde, desse movimento que a gente está fazendo no nível federal para se retroalimentar, ou seja, para ouvi-los também na perspectiva do que eles vêm pensando, trabalhando, amadurecendo com relação a essa transição, né, de um foco em controle social estrito senso para um foco mais amplo de participação com esses diversos canais de diálogo. Então, a gente ampliar essa conversa, esse diálogo com os estados, construir conjuntamente com eles para que isso chegue nos municípios de uma forma, né, mais arredondada e a gente consiga ter um canal, um fluxo de diálogo com o município mais direto, né, que a gente, e mais tempestivo, né, que a gente discuta aqui junto com os estados chega ao município, que o município possa, aquele que está servindo ao cidadão, nos retroalimentar, nos dar devolutivas desses processos, porque no final das contas é o serviço atendimento, ouvir o cidadão informar na ponta, né, a prestação de serviço para esse sujeito é o que conta, então eles são centrais nesse processo. É um grande processo de escuta, né, Juliana, de vários entes para poder aperfeiçoar o que a gente faz. Na verdade, a gente vem trabalhando aí numa mudança, né, grande de, em termos sociais, o nosso país ao longo desses anos, a ouvidoria realmente ela acompanha essas mudanças ao longo do tempo, ela se aperfeiçoa ao longo dessa caminhada e a gente não faz nada sozinho, né, muita gente acha que a ouvidoria lá tem a ouvidora, a pessoa da ouvidora e um corpo, não, a gente tem por trás da ouvidoria da central e do SIC, do Serviço de Informações ao Cidadão, mais ou menos 300 pessoas para atender esse cidadão, envolvendo desde a pessoa que atende o telefone, como os técnicos do Ministério que repassam informações, então, assim, isso é uma parte, né, desse conjunto de pessoas que a gente chama o exército da ouvidoria da central do atendimento ao cidadão no Ministério. É um trabalho conjunto realmente. É, mas para além disso a gente tem que trabalhar junto com os estados, a gente tem que trabalhar junto com os municípios, a gente tem que trabalhar junto com os conselhos, a gente tem que fazer uma organização dessa política, do que a gente faz com os ministérios, entre os ouvidores também a gente tem uma relação forte, ouvidoria do SUS, principalmente as ouvidorias maiores que tem, são as ouvidorias no campo social, que é a ouvidoria do SUS, né, da saúde, a ouvidoria da previdência social, e o MDS está inserido nesse contexto todo, né, Juliana? Então, Mônica, Juliana, nós vamos a mais um intervalo, obrigada pelas explicações de vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. E até uma próxima oportunidade, né? Sim. E você ainda dá tempo de participar. Os telefones da NBR são 0 operadora 61 3799-5859 ou 3799-5198. Você também pode enviar perguntas para o e-mail tele.mds.gov.br ou ainda pelo Twitter arroba.mds.comunicação sem cedilha e sem tio. Nós voltamos em instantes, não saia daí! Voltamos com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje tratando dos 10 anos da ouvidoria do MDS. Este bloco será destinado a responder as perguntas feitas pelo público. E para esclarecer as dúvidas, contamos com a ajuda de Mônica Ribeiro, ouvidora do MDS. Mônica, mais uma vez, obrigada por continuar a nossa conversa. Imagina, eu estou aqui para ensinar. Então, vamos às perguntas. O José Antônio Bezerra, Juri Piranga, ele, primeiro, ele está parabenizando o trabalho da ouvidoria pelos 10 anos. E agradece, a gente agradece a sua participação aqui com a gente. A Antônia Maria do Nascimento, Luziana, ela pergunta, se eu quiser fazer o pedido ou reclamação na ouvidoria, eu preciso me identificar? É Antônia, né? É Antônia. Antônia, não. Você não precisa se identificar. Na verdade, a gente tem dois tipos de situações, né? Tem um cidadão que realmente ele não quer se identificar, em hipótese alguma, então ele registra um pedido, uma reclamação, qualquer coisa, de forma anônima, né? Ele pode registrar sem precisar se identificar, nem dizer onde mora, etc. Se ele quiser um retorno nosso, óbvio que ele vai ter que indicar ali um e-mail para o retorno de ouvidoria. Se ele não quiser, a denúncia anônima, ela é recepcionada na ouvidoria, sim. Se ela envolver, acho que é importante destacar algo que é uma premissa lá dada pela ouvidoria geral da União. Se ela, se a pessoa quer fazer uma denúncia anônima, portanto, mas envolver a gente público nessa denúncia, se for imprescindível mais informações para apurar, se ela faz anônima, a gente não vai ter condições de ir atrás dessas informações extras, né? Com a pessoa, então, isso inviabiliza, pode inviabilizar a apuração de uma denúncia de uma irregularidade, qualquer que seja, no âmbito municipal ou aqui, no âmbito federal. Mas também, a gente tem a ouvidoria, a gente trabalha muito com o sigilo dessa informação. A pessoa, a gente recebe a demanda do cidadão, encaminha quando tem que encaminhar para as áreas técnicas do Ministério, mas a gente protege sempre a informação de quem está, principalmente, fazendo as denúncias e reclamando. Então, a depender da situação, a gente, se ele pede ou não, de qualquer forma, a ouvidoria protege esses dados e informações pessoais dele. agora, se for imprescindível para apurar os fatos, a gente encaminha para a área técnica que ela sim terá a obrigação também de restringir aquele dado pessoal só para ela e não passar para um terceiro. Então, a gente pode ter segurança, viu, Antônio, em registrar uma demanda ou uma solicitação na ouvidoria que a gente, de forma anônima ou de forma pedindo o sigilo dos seus dados, que a gente não vai proteger e fique segura quanto a isso. trabalhamos dessa forma. Júnior Silva, de Sabará, Minas Gerais, ele questiona qual a importância dos municípios criarem ouvidorias para assistência social municipal. Aí ele ainda pergunta as ouvidorias municipais implementariam a ouvidoria do MDS? Não, na verdade, a ouvidoria do MDS ela existe só em âmbito federal. Não é como a ouvidoria, por exemplo, do Ministério da Saúde. A ouvidoria do SUS, ela tem essa capilaridade no Brasil inteiro, ela acontece nos diversos municípios. A gente gostaria muito, isso é um desafio que está colocado, o Júnior está colocando um desafio aqui para a gente que é pensar de que forma, claro, a gente acredita que os municípios tendo a ouvidoria municipal, não necessariamente só ligado à assistência, mas a ouvidoria municipal ela trabalha com todas essas questões do município, que é a do município, ela não precisa ser focada na assistência social. Mas a gente acredita que ela seria, sim, mesmo que se tivesse esse foco da assistência social, já seria muito bacana que ela tivesse essa interação com o MDS aqui. A gente vem desenvolvendo uma, aperfeiçoando, na verdade, gestando, vamos dizer assim, uma conversa com a Secretária Nacional de Assistência Social para pensar de que forma a gente fomenta isso. Estamos aí em processo de conferência nacional de assistência, então o Júnior vem com uma, uma sugestão, né Júnior, muito bacana, então, para o MDS pensar mesmo de que forma a gente pode fomentar essa criação de ouvidorias municipais no âmbito da assistência social, que a gente julga, sim, que é muito, muito importante. O Estênio Souza, Guarapari, Espírito Santo, ele está perguntando, existe uma diferença entre um pedido de acesso à informação e uma demanda que chega na ouvidoria ou na central de relacionamento? Estênio, existe, basicamente, as diferenças são as seguintes, a central de relacionamento do MDS, ela está ali disponível com seus atendentes, operadores ali que atendem o telefone, atendem você, a passar uma informação mais dos programas, tirar uma dúvida, esclarecer algum ponto, ou benefício, uma situação de liberação ou não, né, uma questão mais, eles acessam os sistemas do MDS, tem condições de passar uma informação mais rápida ali para você. A ouvidoria, ela está ali para receber denúncias, reclamações, e aí, eu volto a falar que, frisar, que, anteriormente, a ouvidoria, na verdade, para a grande parte da população, ela está focada somente em denúncias e reclamações, e a gente quer, como a Juliana falou no outro bloco, a gente quer fomentar, realmente, que o cidadão participe, não só reclamando ou denunciando, mas ele participe também mandando sugestões para a gente aperfeiçoar o que a gente faz, né, então, são reclamações, denúncias, sugestões, dúvidas, né, pedido, na verdade, de tomada de providências quanto a alguma questão que anda, não anda bem, e, claro, elogio, quando vocês sentirem essa, estiverem satisfeitos com alguma política, algum programa, também, acho que poucos cidadãos ligam, elogiando, mas isso a gente valoriza também muito, né, que elogiem também, normalmente a gente procura uma ouvidoria quando a gente tem algum problema, e não quando a gente está satisfeito, né, mas a ouvidoria também serve para recepcionar essa, esse elogio. Para além disso, então, eu falei da central, eu falei da ouvidoria, né, esses dois canais, e tem o nosso, nosso serviço de informações ao cidadão, que aí sim, o que que se difere, um pedido que é feito lá por meio do ESIC, que é o sistema do Serviço de Informações ao Cidadão, que ele é igual em todos os órgãos públicos, se acessa pela internet, lá no nosso portal do MDS, mds.gov.br, você consegue ter informações também, é um pedido de informação, acesso à informação pública, por exemplo, eu quero acessar a cópia de um convênio, eu quero que o MDS disponibilize no portal, na primeira página, o telefone, isso já tem, mas eu estou dando um exemplo, o telefone e o e-mail de todos os seus servidores, então isso já é, já está na transparência ativa, mas esse é um canal para ele obter informações públicas, né, de acesso público, o que é diferenciado de central, que é uma dúvida, e diferenciado da ouvidoria, que tem esse outro foco, né, como eu já falei. Tá, Amanda Silveira, Arapiraca, Alagoas, o cidadão que fizer um pedido, tem que justificar o motivo do pedido? Bom, é, Amanda, 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 sua pergunta foi muito interessante, porque é importante esclarecer, por exemplo, um pedido de acesso à informação pública, que entra com, que você pode acessar por meio do ESIC, do Serviço de Informações ao Cidadão, ele não precisa ser justificado, em nenhum momento você vai precisar dizer, a lei está prevista, isso na lei de acesso à informação, ele não precisa, é, ou você não precisa, Amanda, dizer para que que você vai utilizar aquela informação, basta pedir, isso é uma mudança realmente de cultura, né, normalmente, é, as pessoas acham que elas precisam de uma motivação, explicar qual é a motivação dela para obter um dado público, dado público é dado público, qualquer cidadão tem direito de acessar, né, só basta nos acionar, né, no pedido de acesso, acesso à informação, acho que isso está claro, né, a lei de acesso à informação, ela é clara nesse ponto do decreto que a regulamenta também, mas a ouvidoria também, ele não precisa justificar o que que ele está, por que que ele está sugerindo e tal, é claro que, para a gente é muito importante que ele, em base, sempre, quanto mais informações a gente tiver, seja numa reclamação, seja numa sugestão, melhor para o órgão, né, melhor para a gente pensar como melhorar e como atender melhor o cidadão. Outra pergunta, Lorena Almeida, Brasília DF, o Dialoga Brasil tem a ver com a ouvidoria? Sim, o Dialoga Brasil, lançado aqui, uma plataforma pública, uma plataforma virtual, lançada pela presidenta Dilma, ela tem ligação direta com as ouvidorias, ali, por quê? Porque o Dialoga, ele tem o foco, se vocês entrarem lá, dialogabrasil.gov, ele tem o foco em passar algumas informações sobre os programas, informações principais dos programas de governo, hoje tem quatro que estão lá no Dialoga, quatro eixos, né, de educação, tem o eixo de saúde, tem o eixo de redução da pobreza, que se insere o MDS, todas as suas políticas principais, e tem o eixo de justiça, né, então, são esses quatro eixos, por enquanto, daqui a pouco, devem ser incorporados outros eixos, né, como, por exemplo, da agricultura, enfim, e outras questões, assim, mais de governo, e ali, são, são, é, passar informação para o cidadão sobre alguns programas de governo, e o cidadão dialogar com o que já existe, propor mudanças e melhorias, então, é um espaço para ele também propor, também participar, então, você que está nos assistindo, participe, como eu já falei no outro bloco, o ministro Tereza Campello, no dia 13, às 11 horas, estará interagindo com, com os internautas, ali no site do Dialoga Brasil, dialogando com as propostas, que vão surgindo, a partir disso, então, qual que é a ideia do dialogo, aperfeiçoar o que a gente faz, qual que é a ideia de ouvidoria, aperfeiçoar o que a gente faz, o que a gente vem fazendo, a relação Estado-sociedade, a Helenita de Lavras, Minas Gerais, ela gostaria de parabenizar, ouvidoria pelos 10 anos, acompanho sempre, o MDS, pela MDBR, e pelo Facebook, então, obrigada. muito obrigada. Outra pergunta, Jerusa Martins, Sertãozinho, São Paulo, quantas pessoas, são responsáveis, por tratar, essas demandas? Então, como eu já falei também, no outro bloco, ali na ouvidoria, a gente tem, é um conjunto de pessoas, que tratam ali, num primeiro momento, tudo que chega, e acompanham, inserem nos sistemas, e encaminham, via esses sistemas, para as áreas técnicas, quando é o caso, quando é no caso, já trabalham numa resposta, são pessoas que respondem, as cartas, escrevem as cartas de respostas, eu leio e assino todas, enfim, é um conjunto de pessoas, e como eu já falei, são mais de 300 pessoas, no ministério, envolvendo as equipes, da ouvidoria, envolvendo a equipe, da central de relacionamento, envolvendo a equipe, do serviço de informações, ao cidadão, envolvendo as equipes técnicas, muita gente não sabe, que tem um corpo técnico, por trás, vamos dizer assim, trabalhando nos bastidores, trabalhando para melhor atender, então, quando a gente investe, muito a ouvidoria, na capacitação, desse corpo técnico, nessa escuta, esse corpo escuta, essas pessoas escutam, servidores do ministério, fazem escuta dessas ligações, leem as cartas que chegam, para aperfeiçoar o que a gente faz, para mudar, para melhorar, sempre tem espaço para melhoria, como eu disse, isso, então, é um chamado, um exército, né, de atendimento, ao cidadão, no ministério, a gente tem que valorizar, assim, são 10 anos, esse corpo só foi crescendo, essa quantidade de pessoas, que trabalham, para melhor atender o cidadão, só foi crescendo, ao longo desse tempo, então, a gente se orgulha, muito disso. Então, Mônica, muito obrigada, pela sua presença, aqui com a gente, foi uma honra, recebê-la. Ah, eu que agradeço, Lília, foi um prazer participar, a gente termina aí, na verdade, inicia uma nova etapa, né, chegamos aos 10 anos da ouvidoria, mas iniciamos uma nova etapa aí, queremos uma ouvidoria melhor, que o cidadão participe, realmente, essa nova, essa nova perspectiva, que a gente vem trabalhando, inclusive, com as outras instâncias de participação, que a ouvidoria seja, realmente, essa instância, onde o cidadão se encontre, encontre esse diálogo, e encontre com a gente, para participar e propor mudanças e melhorias. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui, lembrando que as dúvidas, podem ser esclarecidas, pela Central de Relacionamento do MDS, no telefone 0800 707 2003. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.